Música É com a união e com a solidariedade de todos que vamos recuperar o setor público e sua capacidade de investimento. Precisamos, sim, anular a casa e estimular o crescimento. E é por isso que estamos ao lado da sociedade gaúcha e ao lado do setor produtivo, seja do campo, seja da cidade. A Esplente renova a confiança e a esperança. A prova de que o Rio Grande, que está certo, está aqui. E que ninguém pode ter uma dúvida disso. Vamos seguir em frente, mas sempre de pé, olhando para frente, sem medo. Vamos seguir em frente, sim, para plantar a semente de mudança. O Rio Grande e o Brasil vão vencer. Muito obrigado. O Rio Grande e o Brasil vão vencer. O Rio Grande e o Brasil vão vencer. O Rio Grande e o Brasil vão vencer. O Rio Grande e o Brasil vão vencer.